Antes de começar com as notícias do dia, eu quero saber, você que comprou o Cyberpunk 2077, vai pedir reembolso? Já pediu reembolso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao canal. E galera, essa novela mexicana de tapas e socos e rouba dinheiro e pede dinheiro de volta e sofrimento de Cyberpunk 2077 não chega a um fim. Hoje eu tenho notícias assim, assustadoras, dando um overview do que está acontecendo com a CD Projekt Red, que olha, coitados, não está nada legal para o lado deles. A pessoa da CD Projekt Red falou que já venderam mais de 13 milhões de cópias, entre elas digital e mídia física, de todas as plataformas do jogo Cyberpunk 2077. Esse é um compilado do dia, até o dia 20 de dezembro, mas não está incluído aí as devoluções que estão sendo feitas ao longo dessa semana e das semanas que venham ocorrido esses grandes problemas com o jogo Cyberpunk. Então, a gente ainda não tem um valor de quantas pessoas efetivamente continuam com o jogo, mas sabemos que foram 13 milhões, mais de 13 milhões de pessoas ao redor do mundo, que compraram um novo Saber Bank. É muita gente, né? Então, tem muita gente jogando ainda e muita gente reportando o problema também. O que nos leva a um segundo problema para o pessoal da CD Projekt Red. Pelo menos lá nos Estados Unidos está lojas varejistas como Best Buy e GameStop. Você não sabe o que é GameStop, inclusive eu fiz vídeo aqui no canal quando eu visitei algumas lojas lá nos Estados Unidos, que é uma rede de varejistas só de games, então é bem legal a loja. Eles estão liberando, eles já falaram que estão aceitando de volta os jogos que foram comprados nessas lojas em versão física. Lembrando que, por exemplo, a GameStop tem uma política muito séria com relação a você devolver um jogo em mídia física aberto. Normalmente, eles não aceitam esse tipo de devolução. Mas é um caso especial para a Cyberpunk 2077, então eles abriram essa sessão, assim como na Best Buy, que também tem vídeo aqui no canal, nessa loja incrível, também falando a mesma coisa. Então, olha só, não agora é só a Microsoft, né? Que também já falou que já está liberando e aceitando o reembolso. A Sony não só está aceitando o reembolso, mas também como tirou a Cyberpunk 2077 da loja da PSN Store. Gente, que loucura! E agora, lojas varejistas estão aceitando de volta o jogo. Infelizmente, aqui no Brasil, não houve nenhum comunicado das nossas lojas varejistas e, honestamente, particularmente, eu acho que não vai acontecer. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem que é bem mais complexo isso, então existe uma questão mais política relacionada a esse tipo de conduta. Então, lá as empresas, elas tomam um pouco mais as dores do que aqui no Brasil, infelizmente. Vamos acompanhar para ver se vai acontecer alguma coisa relacionada aqui no Brasil, mas, por enquanto, não temos nada relacionado a isso. E ainda falando de CZ Project Red, olha, eu não queria estar no pé deles, não. Porque os próprios investidores estão querendo se juntar, fazer uma ação coletiva para processar a Project Red. É, o negócio não está fácil para eles, não. Uma firma de advocacia lá em Varsóvia, né, na Polônia, que é de onde é a CZ Project Red, diz que está analisando o potencial de uma ação coletiva contra a publisher, utilizando como base o argumento de representação errônea em ordem para obter benefícios próprios quanto a Cyberpunk 2077. Eu, inclusive, até abri aqui no Google para vocês verem, tá, como estão as ações deles desde, né, o mês passado, ali de 27, aqui de novembro até hoje, quando eu gravo esse vídeo aqui no dia 23, tá. Olha só, esse aqui é PNL, é o slot, tá, não sei se estou pronunciando certo, mas é a moeda deles. E, como vocês viram, tá caindo 0,64%, olha só. Aqui ele custava, em 23 de novembro, né, antes do jogo, ele custava 372,60. No, mais ou menos aqui, ó, um pouco antes do lançamento, né, o lançamento foi dia 10, foi o pico dele, foi a chama 443. E olha só, no dia 10 ele já caiu, 300 para 62. E hoje, enquanto eu gravo vídeo aqui na quarta-feira do dia 23 de dezembro, tá, 266,80 centavos. Assim, é muito complicado para você, que é um investidor, você ver em questão de uma, duas semanas cair significativamente. Provavelmente, houve uma pressão dos próprios investidores para poder lançar logo esse jogo no dia 10. E, por conta disso, né, lembrando que foi adiado lá no final de novembro para o dia 10, que eles pediram mais 21 dias para trazer o jogo, né, melhor, sem bugs e tal. Mas não adiantou muito. Então, eu acho que nesse caso, eles deveriam ter adiado mais o jogo, porque teria sido melhor para eles, né. Enfim, então, gente, olha só. Por enquanto, é isso. Eu vou trazer, com certeza, mais novidades dessa novela mexicana, polonesa aí, da CD Projekt Red. E, enquanto isso não acontece, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, porque me ajuda bastante e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Combinado? Até o próximo vídeo. Um beijinho e tchau! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Tchau!